É isso aí, já deixa aquele like e se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, deixe sua opinião que vocês acharam do vídeo, cara. Uma coisa que tá me incomodando é essa questão aí, viu, de criminoso ser indenizado pelo Estado porque cometeu crime. Isso aí não desce na minha garganta, né, o cara comete um crime, mata, rouba, aí vai preso, aí o Estado vai ter que indenizar o cara por maus-tratos. E a família de quem perdeu a vida, o ente querido, que esse cidadão foi lá e fez isso, ganha nada, 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 nada. Mas o criminoso pode ser indenizado pelo Estado. A que ponto chegou, gente, a humanidade é um retrocesso muito grande, o cara mata uma pessoa, vai preso, aí é indenizado. E a família que perdeu a pessoa lá, nada, 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 nem um reconhecimento, mas o vagabundo é indenizado. Isso aí tá engasgado aqui, hein, depois que eu li a matéria, eu falei, não precisa, e já tem voto a favor, 2 a 0 já. Rússia suspende embarque de diesel contratado e pode afetar abastecimento e elevar preços no Brasil. Eu tenho certeza que se isso aqui fosse no governo Bolsonaro, eles iam falar que a culpa era do Bolsonaro, né. Você ia ligar o canal naquele jornal lá e eles iam, Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Outra coisa que eu tô engasgado é esse negócio do Uber, né, os caras querem... Porque o Uber, mano, hoje... Hoje quem tem uma habilitação, o cara não passa uma necessidade, né. Ah, perdi o emprego, pô. Emprego, de nada. Enquanto eu não arrumo um emprego, muitos fazem enquanto não arrumam. Aí vê, gosta, fala, não, perdi eu arrumar um emprego, vou ficar aqui. A maioria aí, né. E aí, não vai mais ter. A pessoa vai fazer o quê? Perder o emprego, vai ficar louco da cabeça. E agora, o que que eu faço? É o Brasil, né. É o cara dos pobres. Pai dos pobres. O cara que chegou pra ajudar. Imagina se ele não fosse ajudar. Ajudando, tá fazendo tudo isso, se não fosse ajudar.